Pessoal, vou aqui ver a linha que eu tava tentando pescar algum peixe, vou ver se pegou Pegou aqui um sabere Esse daqui é um sabere, parece até um peixinho que tem um nomezinho, que é bem engraçadinho Esse daqui é um sabere, ele vive nas pedras, eu vou soltá-lo no final do vídeo, mas eu vou deixar ele aqui E depois vocês verem, mas aqui Ele vive nas pedras, se alimentando Vou soltar ele aqui Pra um azul da poupa dele Queremos um azul Vou soltar ele Um pouco Mergulho Se eu pegar mais peixe hoje eu vou gravar, deixa o like e ativa o sininho É Guilherme, o menino do mar, tchau É Guilherme, o menino do mar Música Música